Alta vasti Acidano Acidano A cemida Acidano Vão te abrai Vão te abrai Pras Sacra Vão com pouco Clou Sacra Sacra Cie Vão te abrai O que é isso? . . . Vamos lá, vamos lá Oh, é bom. É bom. É bom. É bom. É bom, não é? Eu não vou falar isso. É bom. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal.